Olho para o meu futuro Como será o meu amanhã, eu só tenho uma garantia, é Deus e mais nada Quando o céu é escuro, traz a tempestade, escondo Eu sei muito bem, a força do Deus que sirvo Uma ordem dele faz o que não é possível Mais um milagre A minha vida é um milagre Quem anda com Deus Não vive por si só É cuidado como criança de colo Que nos braços fortes do Pai Descansa no aconchego do amor Assim sou eu E o meu futuro é Deus Quando o céu é escuro, traz a tempestade, escondo Eu sei muito bem, a força do Deus que sirvo Uma ordem dele faz o que não é possível Mais um milagre A nossa vida é um milagre Quem anda com Deus Não vive por si só Não vive por si só E o meu futuro é Deus E o meu futuro é Deus A nossa vida é um milagre O meu futuro é um milagre A nossa vida 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 é um milagre